Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Pet Show, pessoal, que é aqui um fashion famous de pet, gente. Vai ter um tema e a gente vai ter que vestir o nosso pet, esse pet aqui, ó, de acordo com o tema. Então já deixa o seu like e bora lá pra primeira partida! Bora lá, pessoal! Começou aqui o tema, é... é... gato curio. Então vamos fazer aqui um gato. Eu já vou deixar aqui o meu pet de gato, que tem como a gente trocar aqui, ó, eu vou colocar essa orelhinha. Ai, tem uma escrita aqui, um beijo pra Maria Clara, gente, um beijo! Vamos deixar aqui, então, o nosso pet com uma cara de gatinho, né? Ah, será que esse aqui tá com... ah, esse aqui tá fofo, gente, beleza! Nossa, vai ficar todo mundo igual, né? Mas tudo bem, gente, tudo bem. Aqui, deixa eu colocar a patinha, pronto. Gente, um gato curioso. O que seria um gato curioso? Eu vou fazer... é um tema meio que livre, né? Porque não tem muito o que botar. Hum, deixa eu ver, gente. O que a gente pode colocar no nosso gato pra ele ficar legal? Deixa eu ver. Tem tanto item aqui, né? Eu vou colocar esse óculos aqui. Ai, que fofo, gente, que tá! Vou colocar esse negócio aqui. E... ai, que legal da Luana, gente, meu Deus! E deixa eu ver, será que eu coloco algum vestido? Eu queria colocar algum chapéu. Que chapéu será que eu coloco? Não sei. Hum, será que esse aqui fica legal, gente? Olha, gente, tá um gato curioso, gente! Olha, um gato da cartola! Tudo bom! É o quê? Vamos lá, gente! Vamos pegar aqui um gravo para o nosso... Isso aqui é um rabo de gato? Eu não sei se isso aqui é um rabo de gato. Mas tudo bem! Ah, esse aqui, esse aqui combina mais. Se bem que aquele... Aquele... Eu gostei, gente! Aquele rabo é estiloso! Tá, qual desses focinhos é de gato, gente? Não sei. Não sei reconhecer um focinho de gato. Ai, vai ficar esse. Achei fofo. Tá, e agora o olho. Para mim, esses olhos são todos iguais, gente! Não tô vendo tanta diferença. Ai, tá fofo, gente! Tô amando! Vamos lá, deixa eu ver o que dá de colocar mais aqui no nosso gato. No nosso gato curioso, gente! Tem um panda aqui! Ah, o que que é isso? Ah, tem que ganhar 10 shows, gente, para ganhar o panda. Ok. Será que eu coloco algum efeito? Não sei. Se tivesse aqueles efeitos, tipo, um montão de pontos de interrogação, ficaria legal, né? Mas não tem. Hum, tem coisas aqui. O que que é isso? Um gato com um todinho, gente. O que é isso? O que é isso? Ah, colobuxo. Não quero. Ai, eu quero. Não, não vou gastar, não. Ah, mas eu quero. Ai, eu quero, gente! Comprei. Deixa eu ver. O gato vai botar? Onde é que ele tá? Ele tá com todinho, gente! Amei! Ele tá com todinho! Gente, aquele óculos ali é legal, né? Ai, tem tanto item, gente, que eu nem sei. Acho que eu vou mudar de chapéu. Ai, mas o meu chapéu tá estiloso, gente. O meu gato tá o puro estilo aqui, gente. Será que eu boto asa? Eu vou colocar uma asa também. Eu vi a menina, vou copiar ela. Deixa eu ver. Ah, mas não tem mais asas. Eu não quero asa igual a dela. Porque o meu gato tem que ser o único. Eu, hein? Ah, mas tem essa preta, mas é muito, muito, muito. Será que eu coloco vestido? Não, gente. Ai, meu Deus, eu sou tão curiosa. Ai, vai ficar de fralda. Que bonitinho! Gente, que fofo! Amei! Deixa eu ver o que tem mais pra gente colocar colar. O que são esses colares? Será que dá de colocar? Ou tem que pagar? Tem tudo que pagar, gente. Tem tudo que pagar aqui. Ai, gente, será que eu mudo de chapéu? Eu tô tão em dúvida. Pica-pim! Ai, que massa! A Luana tá fazendo um Pikachu, gente. Pra quem não sabe, a Luana é minha amiga. Então, salve aí. Ai, eu tô tão indecisa, gente. Se eu fosse ficar aqui, eu ia ficar até amanhã. Sério, tipo, eu ia ficar até amanhã aqui escolhendo, pensando... O que é isso? Tem uma cobra aqui, gente. Eu, hein? Eu, hein? Não quero, não. Tá, gente. Enquanto tem tempo aqui, eu penso se eu vou mudar mais alguma coisa no meu gato. Olha que massa! E fica fazendo uma dancinha. Uau, gente, o gato, meu gato é dançarino. Meu gato é doidão dos tadinhos, gente. Ai, gente, será que eu mudo de óculos? Porque aquele óculos ali parece tão interessante. Tem esse coisa de palhaço, gente. Ah, mas ele já tá cheio de coisa. Ai, gente, mas um... Ai, meu Deus. Tá, eu vou ficar assim mesmo, gente. Porque vai acabar o tempo. E se eu tirar alguma coisa, capaz de eu não conseguir colocar de volta, né? Então é melhor deixar o nosso gato desse jeito mesmo. E olha só, gente. O que vocês acharam, hein? Do meu gato. Do meu gato curioso. Eu gostei, hein? E vamos lá aqui, então, pra votação. Estamos em um circo, gente. Olha que chique. E vamos ver aqui. Os pets vão desfilar, gente. Porque aqui é coisa chique. Eles desfilam com o dono e ainda faz a cromobacia, gente. Vamos ver aqui este. Ah, gente, tá fofo. Eu vou dar três, gente. Porque eu acho que pra... Não, mas acho que dá quatro, gente. Ficou fofo. Ficou bem fofo. Então vamos lá ver quem vai ser o próximo. Nossa! O gato tava andando de costas, gente. Tava andando de costas. Meu Deus. Ih, tá parecido. Tá parecido. Alguém copiou alguém aí, gente. Alguém copiou alguém. Não sei quem foi. Ladrão! Vou dar quatro também, gente. Se eu der quatro pra aqui, eu vou dar quatro pra esse. Não, mas se bem que aqui tinha óculos, gente. Aqui tinha óculos, então, né? Então vamos ver aqui quem vai ser o próximo. A Mariana. É a Mariana? Não, é a Maria Clara. A Maria Clara. Gente, olha o pet dela. Amei, gente. Eu vou dar cinco. Ficou muito massa. Ele tá com uma tigela na cabeça. Gente, que gato doidão. É isso aí, Maria. É isso aí. É outro gato doidão aqui, hein? Vamos ver aqui a Ruby. Gente, que gato é esse? Nossa, ele tá com a cara brilhando, gente. Ok, eu vou dar quatro. Vou dar quatro. Gostei. Mas que que é isso na cara dele? Parece que ele derramou um... Sei lá, um slime. Não sei. Tudo bom. E esse aí? Ai, que fofo, gente. Já tô até vendo que é fofo. Ai, que fofinho, gente. Ah, não. Isso merece cinco. É muito fofo. Ele tá com um pato na cabeça e com mosca, gente. Eu acho que a cabeça dele tá ferida. Tudo bom. Ai, sou eu a próxima, gente. Tô emocionada. Tá, calma. Ai, sou eu. Olha o meu gato, galera. Olha o meu gato. Que divo, gente. Olha aqui ele na passarela, gente. A dancinha que ele faz assim com os braços, gente. Ele fica pulando ali. O meu gato é o gato hashtag gato do todinho, gente. É o gato do todinho. E ele volta de ré, gente. Gente, esses gatos aqui são muito profissionais. E a Luana que fez um Pikachu, gente. O Pikachu é o gato? Não é um gato? Não, não é um gato. Vou dar quatro. Vou dar um quatro para você, Luana. Eu tô sentindo que eu não votei na última menina. Eu não lembro. Tudo bom? Ai, gente. Ficou estiloso. Ficou estiloso. Vou dar cinco, na verdade. Porque eu gostei. Ai, gente. Quem será que vai ganhar? Eu que não tenho certeza. Porque eu sou muito ruim nesse jogo. Eu ganhei um emblema. Mas eu não sei se eu ganhei. Gente, eu fiquei em primeiro. É eu. É eu. Eu não acredito, gente. Gente, ficamos em primeiro. Meu Deus. Arrasamos, gente. O gato tadinho arrasou, gente. Bora lá, então, para mais uma partida. E, gente, agora o tema é Dark and Creepy. Isso significa assustador. Gente do céu. Vamos fazer aqui um pet assustador. Vamos lá, galera. Vamos tentar fazer uma coisa bem assustadora. Ai, vou colocar essas asas, gente. Bem trevoso. Bem trevoso, gente. Vai ser o pet trevosão aqui, ó. Hashtag pet trevosão. Será que não tem um vestido preto? Nossa, ficaria massa. Deixa eu ver aqui mais o que tem de trevoso. Espera. Amei. Arrasou. Arrasou, gente. Arrasei, arrasei, arrasei. Tá, vamos colocar aqui, pintar o corpo dele. Vamos colocar. Ele vai ser preto, gente. Todo mundo acha que vai fazer preto, mas tudo bem. Vamos colocar aqui. Gente, amei. Nossa, vai ficar muito massa, gente. Eu estou gostando, hein. Eu gostei, hein. Vamos colocar aqui a petinha preta também. Calma, faltou a pata. Aqui. Nossa, gente. Olha o demônio! Olha o demônio! Corre! É o diabo! Vamos ver o que tem mais aqui, gente. Será que a asa vermelha não fica melhor? Ah, mas eu gostei da preta. Eu acho que combinou mais. Sei lá. Não dá de colocar um chifrinho de unicórnio? Dá, perfeito. Amei. Gente, eu não sei mais se eu uso mais alguma coisa, mas eu acho que tá bonito assim no meio. Tá bonitinho. Ele tá um monstrinho fofo. Ele tá fofo, mas era pra ser assustador, né? Mas enfim, gente. Bora lá pra votação. E vamos aqui desfilar, então. Estamos aqui na floresta, gente. E eu acabei mudando meu pet nos últimos segundos porque eu achei uma coisa mais interessante. Então vocês vão ver. Gente, essa partida o povo fez top os pets. Essa partida vai ser... É o diabo! Gente, amei. Nossa, merece cinco. A Maria Clara... Ah, é escrita, gente. Meu Deus. Essa partida todo mundo se empolgou que os pets ficaram top, gente. Pelo que eu vi, vai ser uma competição acirrada, hein? Olha isso! Gente, o pet tá indo sem a menina, coitada. Nossa, o pet bruxo... Gente, vai todo mundo ganhar cinco. Meu Deus. Melhor que o pet foi na frente. Tipo, te abandonei, minha dona. Eu que sou dono da passarela. Gente, olha esse. Não, esse aqui merece ganhar. Ficou muito top. Parece um pássaro. Gente, esse aqui ficou top. Esse aí... Vou ter que concordar. Gente, o que tá acontecendo? Meu Deus, ele tá enterrado no chão, gente. O que aconteceu? Nossa! Meu Deus! Ai, sou eu, gente. Olha, eu mudei aqui esse cabelo dele e a cauda, gente. Olha eu aí. Gente, ficou trevoso, né? Ficou trevoso, gente. Vamos concordar. Aquelas, né? Não, mas comparado com os outros, o meu não tá tão legal assim. E ele voltou de costas. Vamos ver o da Luana. Ai, gente. Olha o da Luana. Arrasou! Vou dar cinco também, gente. Olha o dela. Acho que só voltou se mudasse o... O nariz dele. Daí ficava mais trevoso ainda. Gente... Ele parece um vampiro misturado com bruxa. Credo. Vamos lá. E essa aqui. Ih, gente. Ela não fez do tema. Acho que ela não sabia, gente. Vou dar três, mas mesmo assim, porque ficou fofo. Olha, gente. Se o tema fosse kawaii ou fada, ficaria massa, gente. Ai, ai. Que fofinho, gente. Vamos ver quem vai ser o próximo. Se é que tem o próximo, né? E esse aqui. Ah, ela também não fez do tema, gente. E o gato foi sozinho ali, ó. Tá, vou dar três também, gente. Ah, mas ficou fofo, olha. Será que tem mais alguém? Tem. Gente, que isso? Nossa. Gente. Esse eu vou dar quatro, que não ficou tão, tão, tão. Ele parece um unicórnio do mal, né? Ele parece um unicórnio tipo do mal. Sei lá, tipo um pônei. Não sei. Ok. E agora vamos ver quem ganhou. Tão, 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 tão. Quem será que ganhou, gente? Eu que não fui, eu acho. Pera. Eu ganhei. É eu. É eu. Pera. É eu. Gente, eu ganhei de novo. Boa, pessoal. Conseguimos aqui. Nossa, eu morri ali. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. Me siga no meu Instagram, arroba na Testa Pando Oficial. Um beijo aqui pra Luana e pra Maria Clara, que estão no server. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto